Um artesanato muito lindo e com essa maravilhosa que hoje está elegantérrima, de cabelo novo. Olha que chique, gente! Lua Barbosa! Muito bom, amor! Seja bem-vinda. Muito obrigada, você tá bem? Eu tô. E a gente hoje vai aprender a fazer um... Uma mesa posta sustentável. Toda, porque aqui é tudo sustentável. Esse suplá é vinil. Olha isso! Deixa eu te mostrar rapidinho aqui. Que eu não forrei embaixo pra vocês verem que o certo é você colocar um pedaço de filtro. Deixa eu ver de quem era esse disco. Nossa senhora, agora ela vai entregar. Não pode nem falar, né? Não pode nem falar. Eu vou nem falar. Tem gente que briga com a gente quando a gente faz isso, mas... Eu amo, eu amo. Então, você forra... Mas tá tudo no Spotify, pronto. Vocês forram depois, bonitinho, tá? Então, é uma mesa sustentável de lanche. O que eu fiz? Eu fiz um vidro pra o biscoito. O vidrinho do suco. Tá. E aqui nós vamos fazer um vasinho. Então, nós vamos começar com o quê? Cláudio, nós vamos mexer com tinta chalk. Ok. Tinta chalk caiu, principalmente se você fez unha, qualquer coisa. Ela dura sair, principalmente quando é uma tinta chalk, que ela tem mais de 60% de resina nela. Tá vendo? Então, não é bom brincar, por isso que você tá de luva. Sim, porque, por exemplo, semana passada a Cuca fez também, ela comentou com você, existem várias marcas, só que tem marcas que tem mais de 60%, então, ó. Tá. Você pode riscar, não vai sair, você passa a unha dela, não vai sair, então tem que ser uma tinta chalk boa. Olha, eu sei que a turma tá curiosa aí, querendo saber de quem é esse disco de vinil. Mas eu vou fazer, não vou contar, não. Não conta, senão ele fica brava. Você quer saber? Você me pergunta lá no meu Instagram, que aí eu conto pra você. Não, aí ele vai me perseguir e falar o que você fez com o meu vidro. É. Primeira coisa que você vai fazer vai pegar o vinil. Sou fã. Ela tá me... De carteirinha. Ela vai me queimar com o cara. Não vou falar o nome de jeito nenhum. Aqui eu vou falar pra vocês que... Desculpa, tá? Também tem muita coisa boa, mas é de novela, então tem muitas coisas que... Ai, meu Deus do céu, não é ele? Não é, não é, não é, não é essa pessoa que vocês estão pensando. Não, não é da Rede Vida. Gente, primeira coisa que você vai fazer no disco de vinil é pintar ele todinho. Outro erro, nunca peguem água, molhem muito... Olha meu prato, hein? A tinta chalk. Tô de olho. Nunca molhem muito o pincel pra misturar na tinta chalk. O máximo que você vai poder fazer é molhar a pontinha dele pra deslizar. Porque a tinta chalk, se você colocar muita água, ela não vai surtir o efeito que ela tem que ter o efeito, tá? Depois de eu pintar ele todinho, tá? Digamos que eu passei a demão nele todinho. Eu vou vir com o rolinho. Vou passar o rolinho e vou deixar secar e aplicar duas demãos da tinta chalk. No vidro, que seria esse aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma demarcação, como eu fiz ali de vários, com uma fita crepe. Pra fazer um desenho, tá? E vou... Opa! Fazer direitinho a marcação. Aqui eu vou fazer um listrado. Mas você pode fazer qualquer tipo de desenho que você quiser. Eu vou no amarelo mesmo, que eu já abri. Tá. E a mesma coisa. Não é necessário o primer. Pintou. E pra não ficar a marca, gente... Ah, esse desenho é o que você fez assim, né? É o que eu já fiz embaixo, já tirei. Eu vou tirar o de cima pra você ver como é que fica. E sempre vindo com um rolinho pra passar. É necessário fazer duas demãos? É. A não ser que você queira deixar esse efeito jateado nele. Mas assim eu não acho legal. Eu acho legal quando ele fica assim. Em verniza, não. Eu gosto de tipo... Não faz assim um envelopamento de carro? Olha lá, que legal. Fosco. Cuidado que tem suco dentro. Ah, suco. Olha lá. Sim. Tá vendo? Tem gente que em verniza. Eu não gosto. Eu gosto dele no fosco. Tá. Tá? Aí secou. Você vai tirar. Deixa eu te falar um detalhe daqui do disco de vinil. Eu pintei ele. E depois que eu pintei ele, eu fiz um estêncil aqui, ó. Você fez um estêncil. Tá? Com a mesma tinta Schalke. Vou mostrar o cantor. Mentira. Como já tem a tinta Schalke. Quase que a luz desmaiou agora. Como já tem a tinta Schalke. Vamos mostrar. Você pode usar uma tinta. Não deixa ele descer, gente, tá? Por favor. Não, mas ele não é daqui do TV, não. Usa qualquer estêncil que você quiser. Então, como eu passei a tinta Schalke, eu posso usar qualquer tinta Schalke. Pode usar uma TV lá em cima. Só que como você já está com a Schalke, é legal. E isso aqui você pode limpar com o lado amarelo da esponja, tá? Nunca usem o lado verde para esfregar. Qualquer tipo de artesanato, gente, vocês limpam com o lado amarelo da esponja, tá? Usou o pincel. Se você não colocar na água Schalke, você perde o pincel. Ele endurece? Na hora. A tinta Schalke, ela tem um poder realmente de permeabilizar muito o teu material. De te dar a facilidade de você não usar o primer. Isso aqui. Esse porta guardanapo. Dinho, o que que é? Tô pensando aqui. Isso é conchinha da praia que você deve ter catado lá na sua praia de Itaiai. Que é a minha terapia, né? Que olha aqui. Agora, aqui, o que que você fez? Você enrolou um papel ali? Rolinho de papel higiênico. Ah, que legal. Com tinta Schalke também pintou? Com tinta Schalke também. Gente, e Schalke não é uma marca, tá, gente? É o tipo da tinta. É o tipo da tinta, que é uma tinta que você não precisa usar o primer. Porque, geralmente, na tinta PVA ou acrílica, você tem que passar o primer e depois passar isso. Ah. Tá? Muito joia. Então, fica bonitinha aqui a mesinha de lanche. E tudo pronto. Aqui nós vamos tirar, pra mostrar pra vocês como que ele ficou. E a gente pode fazer a lista, pode fazer as bolinhas. Olha, eu fiz um desenho, tá vendo? Bem irregular. Você pode fazer a lista certinha, como você pode fazer qualquer desenho irregular. Aqui, isso que é a minha lembrancinha de aniversário que eu trouxe pra você. Olha, que fofo. Ali, não. Aqui. Peraí. Isso é esse caldapé que eu fiz. Ai, que delícia. O que eu fiz? Como sobrou muitas dessas, eu coloquei aqui. Aham. E fui pintando, depois eu retirei. Ah, desse adesivinho. É. Que joia. Você compra etiqueta e coloca. Que delícia, eu vou fazer uns caldapés hoje. Maravilhosa, obrigada. Aí, esse aqui, a gente completa a nossa mesa. Gente, tá pronto. Vocês querem coisa mais simples. É verdade. E já tem uma graça, né? Eu quero ter uma mesa linda pra você. Tá vendo só? Lua Barbosa. Reciclagem pra mesa postas. Sim. Diga. Três beijinhos. Mande. Primeiro, pra minha tia Marli, que tá em casa, que fez 80 anos. Agora, em janeiro, que é a minha querida. Delícia. Ela me hospeda muito. Beijo, tia. Beijo grande. O segundo beijo é pra todo mundo que veio até do interior no meu aniversário. Me deram uma festa linda, maravilhosa. Então, eu quero retribuir pra vocês esse carinho que vocês fizeram no meu aniversário. De monte. Que coisa maravilhosa. Foi muito gostoso. Beijo, gente, até do interior. E o terceiro recado é porque nós estamos aí às vésperas do Dia do Artesão. Dia 19. Então, eu quero dizer uma coisa pra vocês, meninas. Não desistam. Mesmo que seja teu trabalho amador, reciclado, com reciclado. Porque a gente sabe que as pessoas não dão muito valor pra isso, né, Cláudia? Mas você tem uma mesa posta, bonitinha, pra sua casa, feita com carinho. Você vê aquela folha reciclagem também, que eu já fiz no programa, esse colar de mesa. Então, eu quero desejar parabéns a todas as artesãs. Sejam amadoras, sejam profissionais. Que vocês não desistam, porque amor e intuição a gente tem de montão. Então, a gente vai insistir no artesanato brasileiro e vai insistir na reciclagem. Não desistam. Maravilhosa. Segue e acompanha essa mulher, Lua Barbosa. Tá lá no Caçadora de Sonhos 62. Caçadora de Sonhos 62. No Instagram, Ateliê da Lua no Face, Ateliê da Lua no YouTube. Deixa a benção aí da cabeça aos pés. Tá linda. Sem cabelo novo. Olha lá, arrasou. Agora, deixa...